E hoje o Caldeirão recebe Marília Mendonça Eita coisa boa Ô gata garoto Tô nervosa pra lançar minha música nova aqui É minha boa música? Sofrência pesada A produção dessa música é de quem? Produção do Eduardo Pepato Nosso papito que tá aí, tá bem bonito Que é um dos nomes mais importantes desse universo sertanejo, né? Tá bonito, veio visitar você hoje Obrigado aí pela presença É Goiânia também, né? Paranaense, muito bem Mas mora em São Paulo O estúdio dele é em São Paulo Essa música nova Deixa eu perguntar aqui Eduardo, essa música nova é boa? É boa, muito boa A galera vai gostar Fechado Então senhoras e senhores Simbora Música nova Na voz de Marília Mendonça Na mistura do Caldeirão Vem, Caldeirão Palminha da mão Outra Vem, Caldeirão Um barzinho Não vou ficar Sofreram e chorando sozinha por quem não merece Se algum dia lembrar que eu existo Por favor, esquece Você não mereceu nem um pouco do amor que eu te dei Só pra lembrar Só pra lembrar A você me assista no amor que você jogou fora Quando você voltar vai notar que terei ido embora Quem quer muito acaba sem nada Seja o que eu tentei Agora é problema seu De repente topo o telefone E você se levanta assustado Que por causa de uma emergência O fim de semana foi cancelado Sabadeirão Eu em casa sozinha Tem mensagem no meu celular Era alguém enviando uma foto Que eu me engano Na mesa de um bar Não vou ficar Sofreram e chorando sozinha por quem não merece Se algum dia lembrar que eu existo Por favor, me esquece Você não mereceu nem um pouco do amor que eu te dei Só pra lembrar Apostei minhas fichas no amor que você jogou fora Quando você voltar vai notar que terei ido embora Quem quer muito acaba sem nada Você sabe entender Agora ela é problema seu Marília Mendonça Quem gostou faz barulho O que aconteceu? A música é minha Na voz dela Meu sonho era ver isso Eu não tô acreditando Como é que você veio parar aqui? O que você tá fazendo aqui? Eu não sei Eu tô tentando descobrir até agora Eu acho que tem alguma coisa a ver com esse cara Meu Deus, eu não tô acreditando Quem é esse cara aí? Quem você acha que é esse cara aí? Eu também gostaria de saber Quem que você acha que ele é? Não sei, agora eu tô com um estranho Porque até então eu... Até então era o quê? Eu saberia que era o Baresi Que é quem? É produtor, empresário Mentira É o quê? Ator Sério? Você tá brincando Você mora aonde? São Paulo São Caetano do Sul? Isso Você que morou em Rondônia Tem três filhos Chama Maia Eu Compôs sua primeira música com 11 anos Quer viver de música Tentou muito, não conseguiu Terminou a grana Voltou pra casa Foi morar com a sua mãe em São Caetano do Sul Isso, sou eu Tinha um sonho de ver uma música cantada por Marília Mendonça Viver de música, essas coisas? Eu mesma Quando criança trabalhava na roça Carregava a linha nas costas Como é que você tá sabendo de tudo isso? Que ontem foi pra São Paulo achando que o Cefas, seu amigo lá de Goiânia Tinha um produtor musical que te apresentou Chegou hoje no Rio Foi na São Livre Destruíram a sua música Foi no almoço Tomou um cano Ligou pro terceiro produtor Dendo apoio pro Caldeirão Ah, pode vir lá Fala com você às ondas da noite quando acabar a gravação É isso? Eu vou matar o Cefas Ou alguém Gente, eu não acredito nisso Maia Quem gostou da música, por favor, bata palmas Traz ela aqui pra me dar um abraço Que eu já tô todo me tremendo aqui Vou te falar uma coisa Que você não tem noção Da energia que você passou pra mim Desde a hora que eu cheguei aqui Pra cantar Pra seguir no estúdio E já sabia que era você que tava ali E acho que existem Olha o jeito que eu tô Existem momentos que são Que a gente não tem o que dizer A gente só sente E a sua vontade de vencer E a sua vontade de crescer Ela transparece Ela reluziu nesse estúdio aqui hoje E eu fiquei muito emocionada De verdade Assim, muito mesmo Muito emocionada E tô muito feliz De poder fazer parte Da realização do seu sonho Porque E tô muito feliz também De participar desse quadro Porque Um dia eu precisei De ter uma chance dessa E Infelizmente não tive Parabéns por tudo que vocês estão fazendo Parabéns de verdade Eu que posso te agradecer E Que linda você Obrigada Olha seu olho Você Você Transparece sonho Você transparece garra Luta Mais uma mulher No nosso sertanejo Chegando No tão sonhado lugar Que a gente sempre Esperou Que a gente sempre lutou É muito boa Dá mais um abraço Olha o Cefas ali Entra aí Cefas Olha pra você Que tá nos assistindo Cefas Cara Olha o geladinho aí Cara Olha pra você Que tá nos assistindo Se você gostou Da música da Maia Acesse agora As redes sociais do Caldeirão Ou no Facebook Ou no Twitter Ou no G Show Nosso site Você vai poder fazer O download da música Vai ter o videoclipe Pra você compartilhar Enfim bicho A música tá lá Espalhe a música da Maia Na voz de Marília Mendonça Obrigada Eu só tenho a agradecer Você canta também? Canto A voz dela é linda O timbre dela é lindo Marília Mendonça O que você gosta De Marília Mendonça? Eu sei de cor Posso tentar? Vamos, vamos Puxa a sei de cor aí Que ela vai vir junto comigo aqui Vamos ver o que acontece Vai Vai o Rodrigue Já tá ficando chato Linda A injeção de saco Pois é Repara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo Eu tô voltando E todo esse caminho Eu sei de cor Se eu não me engano Agora vai me deixar só O segundo passo É não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer Se o que dói me doer Se em você Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada E quando se der conta Já passou Quando olhar pra trás Já foi bom Vai Maia Rodrigues Aê 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 Eu tenho uma coisa pra falar Vai Você gosta do Pepato Não gosta? Demais Gosta muito? Muito É Ele pediu pra te contar Que ele vai te dar uma música de presente Uou Uma produção com ele de presente Obrigado Olha ele ali Obrigada Olha ele ali Obrigada Obrigada mesmo Nossa eu não sei nem o que dizer Eu tô muito bem Obrigada Pra quem chegou de surpresa aqui Nervosa E acompanha O timbre dela é muito lindo Contou muito Combinou mesmo Muito lindo Obrigada Eu tinha que manter a calma Senão ia ter um troço aqui Parabéns tá Boa sorte Que Deus ilumine seu caminho E agora pode acessar As nossas redes sociais do Calderão E baixar sua música E espalhar pro Brasil inteiro Eu vou fazer isso Obrigada viu Obrigada Obrigada Parabéns pela música Parabéns pela luta Pela garra viu Continua Luiz Lobo Nosso ator Luiz mandou muito bem Obrigado viu Impecável O Cláudio Garcia Obrigado também O Ed Rafa também Todo mundo que nos ajudou Os atores Queria agradecer também O roteiro de Jacques Magalhães Assistência e direção De Akira Matsui Produção de Carla Bandeira E Thiago Costa Pesquisa Juline Bastos Produção de artes Danice Jordan Edição do Maura Adamchek Produção de Alíquo De Guilmendes Parabéns Beijo Maia Beijo A gente se encontra por aí Nos palcos da vida viu Tá bom Vai com tudo Vai dar um beijo Beleza E olha